É mesmo uma viola especial. Eu acho que não conheço nenhuma exatamente como esta. É especial e diferente de todas. Acho que é única. Esta viola especial dá pelo nome de Beiroa e tem sido promovida para que não caia em desuso. A sua singularidade tem apenas um segredo, a afinação. Para tirar qualquer som em condições, temos que pedir ao certo encontro. Ora, isso causa uma enorme dificuldade. E com esta não, com esta, com a alteração de calibre. Depois, com um aperto mais certo, criou-se os acordos, consegue fazer algo muito melhor. Portanto, isto teve uma evolução, no fim de contas, com esta afinação. No folclore ao rock, a viola Beiroa adapta-se a todos os sons e ritmos. A viola permite essa versatilidade. E os outros instrumentos tradicionais não permitem qualquer viola. Por exemplo, a bregueza não permite isso. Como a Manatina ou os dos Açores. Nós estivemos lá nos Açores e eles ficaram muito admirados com este viola porque é diferente. Dizemos, mas isso é final, porque uma vela da terra, tal, mas não consegue. Não é possível. Isto é único, é especial, não tem nada a ver com os outros tipos de viola. O trabalho de recuperação deste instrumento tradicional está a ser feito desde há seis anos na Associação Recreativa e Cultural das Palmeiras, em Castelo Branco. Temos, neste momento, várias pessoas a aprender a tocar a viola Beiroa. E, portanto, acho que é um instrumento que se deve preservar porque é genuíno da Beira Baixa. Evidentemente, nós, onde quer que vamos fazer as nossas atuações, temos o cuidado de divulgar a viola Beiroa, explicar, enfim, de uma forma exaustiva, porque é que ele aparece na Beira Baixa. Enfim, há a afinação também que é preciso ter no instrumento para que ele possa fluir em termos de sol, de similaridade. E, portanto, é isto que estamos a fazer. A viola Beiroa, ou de Castelo Branco, ficou conhecida na região pela mão do decador Manuel Moreira e a sua fama é secular. Ainda pode vir a ser usada noutras regiões e em vários contextos, pois é uma viola portuguesa, mas a Beiroa, com certeza. Legenda Adriana Zanotto